Diga pra eles fazerem valer a pena. Diga pra eles. Pode ser. Mas, com o Roland, os Noveland ainda estão procurando algo. O que estão neles para tomar uma operação de destruição prioridade ou... Doutora Hossy. Doutora Hossy. Noble-3 vai escoltá-la até a Base Castle. Não preciso de escoltão, comandante. Certifique-se de que nada caia nas mãos dos inimigos. Farei o que for necessário, senhor. Boa sorte. Para você também, atirador. É uma rampa. Conseguimos passar, senhor. Não, não consegue. Não, sem ajuda. Comandante, você não tem poder de fogo. Tem um monte. Entendi. Acerte-os com força, senhor. Você está sozinho, meu irmão. Tá. Próximo. Estou pronto. E você? O que é isso? O... Tchau, tchau.